Eu não cheguei em Goiânia, não, né? Cheguei em Goiânia, não. Nossa, gente, que alegria! Cheguei em casa, dirigir meu carro. Não, nossa, isso é bom, viu? Uma pena que o tempo aqui vai ser curto. Gente, nessa última semana, presta atenção, nós fomos de São Paulo pro Mato Grosso, do Mato Grosso pra Minas, de Minas pro Rio Grande do Sul. Ave Maria! Ah, tá bom, né? Graças a Deus, trabalhando muito. Agora eu vou aproveitar a minha cama essa noite, porque amanhã tem mais. É pau! É pau! 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 A festa de hoje foi pau! E festa pau! Pau! A festa de hoje foi pau! E festa pau! Assista também os nossos outros vídeos do canal 1900. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então, se você não viu, corre pra assistir e não esqueça de deixar aquele super like. Lembrando que aqui a gente posta toda hora e todo momento tem vídeo novo. Então, corre pra assistir e esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então, corre! E aí E aí E aí E aí